Opa, top, mano. Mole, já pensou? Quem não queria, mano? Cruzeirão Roberto Carlos. Uma da manhã lá, mano. Mole. Imagina chegar o lençolzão do Roberto Carlos. Nossa senhora, mano. Ia ser GG, mano. Ia chegar e já queria pular do barco, mano. Que isso, mano. Do nada, recebi oito e invade amizade seguida. Não é a barro, não, mano. O cara é bom, hein, velho. Ela sabia o meta da base de Air Force 9. Mano, eu odeio esse mapa. Esse é o mapa que eu mais odeio. Ele era tão bom. O problema é que estragaram o outro. Não, mas eu tô achando ele melhor do que o outro, velho. Depois que você pega as mães, ele realmente é bom. Não consigo jogar esse mapa, velho. Aquele do Park, mesmo aprendendo a jogar nele, eu odeio. Do Park ainda não. Mas esse aqui ficou bom. Tadinho fez live da virada e continua bronze. Não dá, não dá. Eu desisto. Pô, vou fazer live de 2 horas pra chegar o Tadinho do bronze. Não, season que vem o Tadinho sai do bronze, velho. É impossível isso, mano. Então, mano, a minha conta de Smurf tá ouro, mano. Quantas partidas você jogou nela, Tadinho? Uma só. Aí tá outra. Tem que buscar essa conta do Tadinho, mano. Vai todo mundo ir pro cobre 4. Eu errei, eu errei a porta. Caralho, Tadinho, você não quer que eu drone pra você não? Também coloca a Claymore aí na porta de baixo, velho, da escada. Coloquei já, tá colocado. Tá onde, Driz? Tem um drone. Ó o Nufax, aqui na frente. Em cima do meu drone aqui, tá vendo o meu drone que eu tô andando? Tem o Yokai, mano. Ó, caiu, caiu. Tá no chão aqui, o Yokai. Tá indo pra porta, escura ele, embaixo de você. Tá soltando teu pé aí, Nufax. Cadê? Lá de fora. Meu amigo, dá uma coroa pro Nufax, velho. Cadê o drone? Tá invisível, tá invisível, tá invisível, não é possível. É, tá invisível. Não, não, não é possível, tá bugado. Não, tá invisível. Ó, não, dá tua esquerda aí, Pati. Tem um dock, tem dois nesse momento. Tua esquerda, tem uma valk no final do corredor. Ah, foda, eu tomei eco, tomei eco, tomei eco, tomei eco. O Nufax não destruiu o eco, não tenho o que fazer, não. Cura que ele já não tá aberto ali, Nufax. Eu entreguei pra caramba, F. Eu ia falar nada, mas entregou mesmo, Tadinho. Dá a cabecinha de novo, vai. Dá uma cabeçada nele. Ainda não vi essa coisa de dar uma cabeçada nele. Dá uma cabeçada nele. Puta, você vai ver 40 vezes, Tadinho. Você vai chorar as vezes. Cadê o... você que tá no desativador? Tá aqui, o desativador tá perdido, velho. Ai, moleque, por que era parado igual um bote, velho? Ai, moleque, por que era parado igual um bote, velho? Claro, vocês complicaram, só porque elogia a porra. Tá parado igual um bote no Fax, na esquerda. Põe esse bagulho azul aí, ó. Dentro no Playfair, você pega bem, bem, bem. Ah, não deu. Poguei mais pra esquerda. Tava aí. Que isso? Que surra, foi essa? Tem uma valk na tua esquerda. Tinha um dock no bome, tá? Pinei, pinei, pinei. Não, jogou bem, né? Jogou bem. Joguei, joguei. Jogou muito bem. A tua sorte na cara era muito bom ali. Ele atirou e se demorou. Como é que eu não falei isso, maluco? Ai, ai. O Roberto tem tudo pra ser um pirata. Tem a perna de pau e o navio. Por que a perna de pau? Ele tem. Acho que ele tem a perna de pau mesmo. O que? O Roberto cai sem perna de pau? O que? Ah, entendi. Ele tem. Ele tem uma perna de pau. É sério? Sim, você não viu? É sério mesmo? É, ele tem. Caramba, não sabia não. Perna de pau mesmo, Toquinho, com o papagaio e tudo? Mandaram ali, Toddinho tá no cerado do Rainbow Six. Mas eles estão falando sério ou é meme esse bagulho? O Roberto Carlos. É meme sério, mano. Não, é sério, eu acho. O Roberto Carlos, Roberto Carlos, são tantas emoções assim mesmo? É, uma das emoções é quando ele puxou a perna, né, mano? Como assim? Puta que pariu, eu acabei de receber uma piada aqui que, meu amigo, eu tô passando até mal. Me deu até vontade de parar a live. Você sabe como que você se transforma em um giz em uma cobra? Você joga o giz na água, porque giz boia. Aaaaaaah! Ok, falando é mais engraçado assim. Sofrou aqui, mano. Ai, eu não sei jogar nesse mapa, gente. Alguém me ajuda. 10 segundos, contando. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Ai, Patife. Quero ver tu saber qual é o original. Olha pra mim. Olha todo. Ai cara, é uma mama. Hummm, que dúvida, tá foda isso aqui Nossa, não percei nada, mano Nossa, que vergonha E agora, e agora, e agora, e agora, qual que é o original? Nossa, eu não acho que ia... Ih, não era não, velho Ai, ai Vou deixar aqui, ó Mano, não tô vendo ninguém pra escada da morte Eu tô vendo tudo por dentro, velho Quebrado mais nada aqui, já Não, tá em um pelo escada da morte agora Twitch Nossa, eu errei Que susto, nossa Twitch tá lá embaixo, tá no drone, cuidado aí A Twitch me viu aí, Toddyn, ela vai dar pra fire Cara, é quase ontem que ela tá no Toddyn, velho Muito bobo, mano Já tem aqui esse cara da morte Tô preso aqui, mano Ó, tá entrando ali na porta Caraca Telemóvel Aproximação de scanner inimigo Iniciando o relógio Entralou Entrando o doce, mano Não, eu vou te abrir essa parede de caralho Eu odeio não conhecer o mapa Tem ali, ó, tem ali, ó Onde eu pinguei, onde eu pinguei Exatamente onde eu pinguei tem Exatamente onde eu pinguei, tá ali, tá ali Peguei, peguei, peguei Boa Peguei Boa Peguei Nossa, mano Peguei muito na sorte Vou ter que pegar aí embaixo agora, hein, mano Termite, Thatcher e companhia Galera, quem viu esse pixel? Nem eu vi, mano Eu Nem eu vi, mano Clipa aí, alguém, se eu quiser clipar aí Ah, não Ó, guys, eu não vou contar do cano, não Mas quem quebrou o cano foi o Nofax, aí Que cano? Cano? Cano, velho Como você quebrou o cano, Nofax? Sei lá, mano Como você quebrou o cano, Nofax? Sei lá, mano Que cano? Que cano? Nofax, você é bobo, né, velho Mas que cano forte ou que cano forte? Don't you Ó, tem um cara comentando cachaça burrinha no meu chat O que que isso quer dizer? Eu não sei, eu não sei Esse cara já, ele spamou já a minha live três vezes Eu já tomo dois banhos Acho que deve ser o nome do cachorro dele, será? Cachaça burrinha, por causa da cabeça na parede Sei lá, mano, tive que mutar o maluco duas lives já Porque ele não para com isso, velho Ele tá querendo criar um novo meme, mano Vamos começar a falar Ha, cachaça burrinha Ha, olha aqui, a cachaça burrinha Ai, mas que cachaça burrinha Perdi meu drone Eu ouço, mas não tô conseguindo encaixar esse meme, velho Diz o futuro pra avisar que o Driz vai pegar diamante E o Toddynho vai pegar bronze Então, mas o Toddynho tá bronze É a culpa de eu ter pego o diamante Se eu pegar, mano Se não fosse o Toddynho estar no bronze Não ia rolar Eu vou ter que banir, o cara não parou, velho É, eu tive que, eu tive que mutar ele Eu não tava conseguindo... Teve uma hora que eu olhei pro meu chat e só tinha a mensagem dele Caralho, o cara quer forçar o meme Esse cara tá lagado aqui, ó o cara lagado, ó o cara lagado na minha frente Tá dando umas travadinhas Aí sou eu que tô travando, tá ligado? Não, todo mundo travou aqui Cara, eu odeio muito esse mapa, velho Vamos junto aqui, no Jotet Eu odeio não saber jogar no mapa, velho Me sinto perdido Não é bom, o mapa é bom e é não Ó, é aqui, ó, o Pativ Pativ, aqui, ó, o Thermite tá aqui Nossa, é aqui, ó Acho que deu ruim, hein, gente Ah, não, mas... Pativ, vem o Thermite tá aqui pra nós Chegando, chegando, chegando Chegando, cheguei, cheguei, cheguei Tem mais um ali onde eu não faço, tá e um aqui Ou vice-versa Aqui primeiro Abrindo Aqui em segundo Putz, pior que aqui tem uma Marotai Tá dronando Será que... Ó, o vai passar... o Legend tá à frente aí, ó, cara Cara deliquador, isso é bom, mano Ó, pode entrar aí, vocês dois, mano Pode entrar, pode entrar Tem um cara dentro da B Ó, tem um Milt dentro da B Que tá marcado E o outro dentro da A Um em cada bomba, é, os dois marcados Tá bom, mas não tem o Thermite, não Peguei Peguei o da onde? Da B ou da A? Peguei o da... Ó, da B É só mais isso, maluco, então Caralho, tava assim Cego pela Inc, o maluco também Acho que ele ficou cego também Caralho, tá, todo mundo saiu Entrado pela Inc, e saiu o bagulho de ficar cego Eu enxoguei o bagulho de ficar cego Nossa, o cara pareceu lagartixa Faleceu, acho que ele tava chegando Dois, eu vim pesquisar e ele perdeu a perna meia Isso tá de meme, mano Como, velho? Agora todo mundo comentando meu chat com a caixa Eu vi 20 especiais de final de ano do Roberto Carlos, eu nunca vi ele mancando Caralho, como que os caras vêm me falar que ele... Ele ficou parado, mano Ele ficou parado e ficou parado Começando a ver ele mancando porque ele não anda Caralho, como que eu nunca reparei nisso, velho? O Roberto Carlos tem filho Por que ele perdeu a perna? Qual que é o... Acho que é do trem, mano Acho que é do trem, mano Algum lance com trem que eu já ouvi falar, já Alô Alô, alô, alô Ah, achei que vocês estavam me ouvindo, mano Meu computador tá bugando tudo Caraca, o Roberto Carlos tem uma perna mecânica que eu não sabia, mano Vem frente da localização das bombas Mano Ah, mas a informação é super importante, né, mano Vai mudar a sua vida, né O cara é meio cyborg, mano Eu não sabia Ralph Cyborg Gente, eu não sei o que fortificar Eu não sei nada nesse mapa Nada, tô... Eu falo na multada que vai fazer Não, não, eu não falo Não, eu não falo Não, eu não falo Caralho, eu berrando um mutado aqui, velho Me te engano pra caraca, gente Vem cá, drone Reforce aí não, doc Caraca, mano Não Restam dez segundos Alguém precisa fechar esse alçapão aqui, velho Eu vou sair, velho Pinguei, pinguei, pinguei que eu vou lá Aqui, aqui, aqui Nossa, não reforçaram nada aqui, mano Eu não reforçei nada Eu não sei o que reforçaram nesse mapa do caralho Você tem reforçado ainda na Fox? Não Eu reforçou um aí, mano Do lado Ih, drone me viu Eu estou morto Eu acho que já entrou do meu lado aqui, mano Já entrou aqui, tipo Desce a escada aí pra cá Desce a escada aí pra cá Desce a escada aí pra cá Tá colocando o Thermet aqui, mano Fodeu, velho Onde? Onde eu pinguei ele? Deixa que eu fico nessa mira aí não, Fax? Fica na esquerda. Só cuidado pra não ficar muito colado aí, pra não tomar da escada. Pior que a mira aqui fica um lugar nenhum. Termite passou não, Fax. Pro teu lado, pro teu lado, pro teu lado. Tô vindo de novo. Ai, tomei, mano. Tô vindo de novo. Tomei da Zofia. Pô, eu caí e não vi o cara. Vou correr. Tá passando os efeitos, eu vou comer de novo. Nossa, Zofia, errou minha câmera. Boa. Tão aqui comigo, mano. Tão aqui, calma. Estunado. 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 Ah, caralho. Entrou, entrou, me pegou. Ele saiu do bomba de novo, voltou pro lugar que ele tava. Ah, ele tava estunado, velho. Que porra é essa? Entrou correndo, velho. Ah, já deu tempo, já. Tipo, sabe um bagulho que eu percebi que você tem feito muito, que eu tive que parar de fazer? Correr à toa. É o shift, mano. Usa o shift, velho. Aumenta os horas, anda só a mirada. Esquece o shift. 1v1, mano. Esquece o shift. Que raiva, velho. Pera que eu achei que ele ia vir agachado, velho. Tirei no joelho dele, mano. Caraca, tu ganhou atacando? Não, defendendo? Defendendo. Vai ser aonde agora? Vai ser no dormitório. Pera que essa partida não é difícil, mano. Os caras não são bons, velho. Eu não matei ninguém até agora, eu tô 0-0-3, mano. Tá na hora de comer um novo tadinho. Acabou o frango aí? Você pulou no sapão que nem um coisa nessa aqui, na outra, nesse ataque. Roberto Kiles perdeu a perna quando tinha 6 anos, foi atropelado por uma locomotiva. Precisamos encontrar a bola. Eu pulei do alçapão porque tinha um cara em cima. Quando ele começou a me atirar no desespero, eu pulei no sapão ali, mano. Falei que era trem ou... Trem? Locomotivo? Caraca, tem mais galera... Ah, tá, não. Achei que tá falando de esporte. Mano, eu acho que é... Nossa, eu achei que você tava... É, lá embaixo, cara. Não ganharam lá embaixo, não. Eu achei que você tava falando... Quando você falou, eu falei que era trem. Eu achei que bomba era no trem. Eu ia falar, onde tem trem nessa porra, gente? O Tony localizou uma bomba. É, é, é. Ó, tem vidinho em cima. Tem que fazer um esquema lá, mano. Tem que tentar entrar lá. O cara tá tudo olhando pro outro lado. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vou jogar com vocês aí, peraí. Vou jogar a câmera aqui. Sai. Viu com o meu drone. Viu com o meu drone. Onde vocês tão indo, né? Mas passei pelo outro lado, né? Você acha que alguém sabe o que tá fazendo aqui, Nofax? Pelo amor de Deus, velho. Obrigado. Tem que se passar com as marcas na minha boca agora. Eu vim aqui pra mostrar essa câmera aqui, ó, Nofax. A gente tá rodando aí. Tem uma câmera ali. Tem todo mundo andando aí. Tem uma câmera ali. Tem uma câmera ali. Eu fui pegar ela também. Tá chegando aí. Tá chegando aí. Enquanto eu só vou dronando, tá? Tem ninguém aí dentro não, tá? O alçapão tá aberto. Tá estourado em cima. Tem cara em cima. Tem cara em cima. Tem cara em cima. Em cima de você. Cuidado. Ele tá ali mesmo. Tô vendo o laser. Passou. Passou. Pati, você tem Claymore? Tenho. Vem comigo. Vem por fora. Dá a volta por fora. Vem no corredor que eu tô aqui. Passei. Cheguei. Fala tudo. Aqui na esquerda vai ter um alçapão. Se eu entrar aqui, você vai ver um alçapão na esquerda. Coloca uma Claymore embaixo dela. Embaixo do alçapão. Tem uma câmera aqui, velho. Dá a volta aqui. Oi, Anguinho. Cuidado em cima aí, ó. Tá aberto. Pati, ficamos aqui, ó. Ai, que susto. Tem uma câmera aqui, mano. Eu acho que é... Eu acho que é Yokai. Não, é câmera aqui. Peguei, 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 peguei. Ó. Aqui, ô potinho. Calma, calma. Tá indo. Deu pra entrar aí? Tem alguma coisa aqui me vendo. Caralho, tomei. Tem um carro aqui na direita. Tem um motomero aí, mano. Cara, eu tô sendo checado aqui toda hora. É Yokai, mano. Tem eco. Achei, achei. Tô olhando a escada, hein. Tem um Yokai vindo. Achei. Quebrei o Yokai. Porra de câmera, velho. Tem uma câmera em algum lugar aí, mano. Tá vindo mais um Yokai. Ai. Peguei o dock. Tô aqui, tô aqui. Tô trocando comigo. Tem cara em cima. Tem cara em cima ainda. Cuidado. Nossa, que quick shot. Tem maluco em cima ainda naquele buraco, velho. Cuidado. Crava aí o sapão. Tô olhando o sapão aqui. Tá, eu tô vendo a escada. Ele tá vindo escada, ele tá vindo escada. Tô mirado de cara. Pegou a escada? Era o Echo? Era o Echo? É, não sei. Tem que voltar. Cadê o Thatcher? Vai, 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 Phonax. Cai. 10 segundos. E aí? Não é, não é, não é. Não é, não é. Tem que voltar. Boa, Pantão. Boa, boa. Boa, tadinho. Uh! Tem muito arame ali, mano. Caralho, eu tiro agora aqui em topo. Caralho. Jogou a granada e nada. Foi sem querer a granada. Eu tenho que tirar o botão do gel. Eu nunca tiro, mano. Ai, cara. Só ganhar. Agora é GG, mano. É, concentra aí. Pensando como counterar eles. É só reforçar ali, mano. Isso vai invadir junto daí porque não tinha reforçado. Ah, é bom pegar um choque, mano. Os caras não jogam de Thatcher, velho. Já era, né? Eu... Não faça. Não reforça aquela parede dentro do canto ali. Não, vou reforçar lá. Reforça lá onde eu pinguei. Reforça lá e tem que reforçar o alçapão. Vou fazer a mira aqui. Ai, ai. Onde falta reforço, queridos? Aqui do meu lado, o Potif. Eu tô colocando aqui já. O alçapão é onde, o Drin? O alçapão é aqui em cima do bomba aqui da... Prenda aí. Tá marcado. Parede! Reforçador! Reforçador! Oh, todinho, todinho. Se ligando esse porte aqui, oh. Restam cinco segundos. Aqui? Você deve proteger sua bomba de serem cativados. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu tava sabendo jogar esse jogo. Reforça aí, Audrey? Não, só um pra eu colocar a mira. Reforçar aí, não preciso tomar das costas. Reforça aí. Reforça aí. Reforça aí. Reforça aí. Reforça aí. Eu tô terminando lá de novo. Peguei o drone da Twitch. Eles estão entrando, mano, pelo E, por todas as salas do E, velho. Tão dronando. Vou pegar os drones. Tá ali. Deixa que eu fico aqui, Doc. Vai pra lá, mano. Ó, entrou finca. Tomou. Marquei ali, ó. Alguém... Alguém marca a costa aí, velho. Alguém olha a costa pra não rushar ali na gente? Ali pro lado do W. Tô olhando. Sou um bicho. Eu tô indo carregador. Tá ali ainda assim. Ó, entrou pela direita. Tem que atar aqui, ó. É a costa antes do maluco que tem, velho. É entrando pela direita. E banner vai estourar. Peguei um. No meu spot top, né, Tadinho? Faltou. No meu spot top, né, Tadinho? Faltou. Peguei mais um. Boa, Tadinho. Pinei, caralho. Deitei um lá. Eu tô aqui sem fazer nada. Que? Bugou. Tadinho. Olha pra mim. Ah, Andris. Quantos caras tem? Tem três ainda? Dois. Andris, olha de onde eu tô te pegando os caralho. Olha pra mim, daí. Ah, nosso Deus. Caralho. Boa, boa. Mano, eu fui... Meu dedo tá muito gordo mesmo, velho. Eu fui estourar uma C4 aquela hora ali, apertei 5, abri drone na frente do maluco. Não sei como que ele me matou, velho. Caralho, como que eu consigo ir apertar G e apertar o 5, mano? Caralho, mano. Não queria falar não, hein. Mas a gente sem pro player tá mandando o melhor do que eu não sei o que, hein. Não tô de pro player não, man. É que pro player não puxa pra cima, tá ligado? Olha o cara do time. Continua, continua.